O que eu esperava de você não era só isso E o que eu queria de você não era só isso Devaneio são bebidas num copo gelado Lembranças, viagem, congela, porta-retratos Estou! Ai, geral que a mão pra cima, passando a vibe pro Goku Quem não passar a vibe pro Goku, tá com o dedo no... Ah, mentira! Quem não passar a vibe pro Goku, tá fechado com o Majin Buu Ficou mais legalzinho, né? Faz criançada aí, ó Geral que a mão pra cima! Solta o beat, tumba! Vem, 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 vem! Joga a mão pra cima e passa energia pra nós, aí Quem tiver de verdade, joga a mão pra cima, aí Mas vem o monte de longe pra fazer valer, certo? Tá tranquilo, isso é batalha da aldeia Cê não tem nada de rap, é por a orelha O cara aparece, o dumbo eu vou representar Aqui eu meto chumbo e eu vou desculachar Cê sabe que no rap cê não é bom Não sei se é uma orelha, mas parece um bolachão É mais um menacinho e no rap eu sou elegante Olha a garganta do mano, é a garganta gestante Falta o que é da fita, aqui nós já barulha E olha esse queixo, é um queixo de cuia E é mais um menacinho e entendeu, mano, do rap? Você só quer fama, você é do snap Gira a mão pra cima, vai, vai, vai Gira a mão pra cima Vem, vem Tá dando pra ouvir suave, família? Tá suave? Aê, então é tipo assim ó Se vocês amam essa cultura como eu amo essa cultura Gritem hippie, hippie Se vocês amam essa cultura como eu amo essa cultura Gritem hippie, hippie, hippie Demorou, tá tranquilão Prefiro ideologia, pode abraçar sua gastação Falou da garganta gestante, da disciplina Minha garganta gera mais vida do que sua rima Aê, cê vê que do rap é no improviso Certeza que na cabeça de MC fraco eu piso Cê fala de aparência, pode crer, não tem inteligência Deve tá só se portando com a essência de perfume Só que não se engane Porque você é do tipo que gosta de usar o Paco Rabanne Mas calma, calma, então repare Falei de perfume e eu te atropelo na rima E nem sou Ferrari Vamos lá família Barulho pra quem gostou das rimas do K Do Rap Jurado 3, 2, 1 Do Rap 2 a 1 Aqui na Contagem, calma Calma, eu vou seguir o do rádio aí, caralho Certo? Do Rap terminou Do Rap começa Eu quero ver, quero ver Aí todo mundo com a mão pra cima assim, reto assim Com a mão pra cima reta assim, isso, isso Com a próxima reta Essa aqui é a vibe do Facão Tá ligado aqui, ó A vibe do Facão, caralho Aí, ó Tem que ter a vibe diferente Cês tão moscando, caralho Certo? A vibe do Facão, hein, mano Não é meia cunha não, hein Nós é pedreiro profissional Aí, Duda Solta aquele beat E deu uma probleminha, hein Então eu vou treinar aqui com eles aqui Vai, vamos treinar Tá bom, tá bom, tá bom Tá legal o vibe do Facão Espera aí, espera voltar aqui o beat Aí, cê é louco, caralho Tem gente que tá com o Facão quebrado, tá ligado Tá assim, ó Cê é louco Beber na boca do Facão, bebê Satisfação mais uma vez, parceiro É porque aqui minha mensagem é eterna Falei de carro, tope, que os bristo correndo com as minhas perna Mas calma, comigo cê não pode Você não aguenta na rima cá Por isso você se forde Aê, a rima é louca, eu vou desenvolver Você é do Paraná, não aguenta nos Paranauê Fazendo freestyle, aqui eu tô de bobeira Pode vir com o Paranauê que eu vou te passar rasteira Porque do rap aqui tá tranquilão É pique voadora de dois pés, só que nunca os pé no chão E fazendo freestyle é melhor cê dar um pause Eu violento igual saci, sem moda igual M&House Nossa! Verdose! Joverdose! Passa a mesma vibe pro carro, família Vem, 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 vem na vibe, vem, vem Mas se cês amam essa cultura como eu amo essa cultura Grita hippie! Hoppe! Hoppe! Se cês amam essa cultura como eu amo essa cultura Grita hoppe! 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 Eu chego tranquilo e agora no rap eu vou te esculachar Falou de voadora, você é mó mago E rima mais pra lá que cê tá com bafo do diabo É mais ou menos assim e eu te mato aqui tranquilo Com os braços cruzados eu já pego seus vacilo Falou de Paranauê, falou de capoeira É magro desse jeito, cê não luta, cê só cheira É mais ou menos assim acabando com a sua carreira E você não resprendeu a etapa da primeira Cê não respeu da nada, falou até de carro Você não banca minha cachaça e nem meu cigarro Aqui o bagulho é assim e eu te bato em Barueri Diferenciando meninos de MC Vamo lá família Barulho pra quem gostou das rimas do Duhap 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 K Quando eu falar assim Pera aí, faltou Quando eu falar assim Terceiro rade Cê assim na mesma hora Tipo Entendeu? Eu falo Terceiro rade E todo mundo aí tá moscando Vacilão, tá gritando De novo, beleza? Tipo todo mundo aí Ah, que foda Terceiro rade Aí porra, caralho Tem que sair o bagulho mano Cê é louco Quem começa aí mano? Quem começa É bate e volta E eu quero ver, quero ver Sangue Gera a mão pra cima assim, gera a mão pra cima Fica assim ó Cê é louco Vem! 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 Ei, 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 ei É só os índios mais pesados da tribo que incendeia Isso é batalha Isso é batalha Isso é batalha É só os índios mais pesados da tribo que incendeia Isso é batalha Isso é batalha Isso é batalha Mas demorou, eu tô fechado com a plateia Eu vou chutar tua bunda pra lá da Coreia É mais ou menos assim Aqui o K É humano E você lá Vai se achar um coreano Falou que eu cheiro? Isso eu não quis Optei pela leitura pra ver a realidade embaixo do nariz É assim que eu vou fazer Cê entendeu a improvisação? Quero ver se cê aguenta e tem muita disposição Mas nada a ver moleque cê não tem inteligência Debaixo do seu nariz eu só tô vendo prepotência Porque você tem nome e eu sou desconhecido Eu te ganho sozinho e nem preciso de amigo Não é amigo Isso daqui é o inquérito Não tem amigo Se eu já tenho nome é porque luta e tenho mérito Assim que eu vou fazer Moleque bosta eu ouço É fácil cê ter nome É difícil criticar o esforço Nada a ver moleque eu não critico o esforço Você tá mal magrinho na verdade só o dorso Você falou que tem mérito não importa o pretérito Eu mato você no presente e no futuro em qualquer mérito Eu sou magrinho demorou mas domino no improvisado Rimando igual puro osso com free endemoniado Ae cê vê que na base cê tá fudido Toma o mic do pastor e manda só free possuído Free possuído você fecha com demônio Eu fecho com a plateia e com Deus não com manicônio É mais um menacinho eu tô fechado é com Deus Aqui é Hércules fi não me compare a zeu Mas pode mandar pro inferno vacilão Pois comparado com a vida na terra lá é um parque de diversão Ae assim que a gente faz sem bobeira Só que hoje eu vim rimar e eu não tô pra brincadeira Ooooooooooooooooooooooo Os cara tá vencendo com satanás cê viu né Vai vencer com satanás não na batalha aqui ó vai Olá família Barulho para cima do K Do Rap Jurados 3, 2, 1 Do Rap passou família muitas palmas para cá família Fla